No episódio anterior de Cidade das Ratas Eu tenho um pacote de fralda da minha cubaça, a cambelinha do Zera Aí tu tá convidada pra ir viver Agora sim, tu leva um pacote de fralda P E também R$10,00 pra uma taxazinha Que é o estudo, vai ser revertido Pra ajudar aí os pessoal da comunidade carentes Um bagulho assim E também, não precisa tu ajudar com muito dano Tu só leva uma grada de cerveza e tá bom, vim ver Aí depois se tu levar, tu fala um pequeno pequeno Vem, balançar, vem curtir Na Cidade das Ratas eu vou me divertir E é na minha quebrada que eu já vou te sentar Já acordei virada, a favela vai chegar Se tu não tem trestura, vem logo Ficou ligar, ficou ligar Já falei, é tele 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 na caixinha de cabelo E eu não perco tempo, chupa no terceiro Não vem tirar meu posto porque eu cheguei primeiro Cheguei primeiro A pirraia é louca, tá ligada Se não der pouca coisa dá nada Feliz é quem tem pouca e dá risada Na Cidade das Ratas eu sou considerada Fique agora com o episódio de hoje Não esquece não, vim mulher É hoje O bagulho de Camilinha que vai ter do chá Não esquece não, não esquece dos 10 da taxa não E a fralda B Eu já avisei os pessoal tudinho, vi Não esquece não, bê E se tu puder levar uma caixinha de cerveja também tu leva Pra não querer assim, gigi muito, vi Pronto, esquece, eu vou ligar pros pessoal aqui Tchau, bê E aí, tô ela ali, ó A pirraia é o xena Dá-lhe com o bota Sou afrontosa, sou aluguaia Que 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 topeira aqui Que 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 topeira aqui Olha a ratinha que tu ama Dá um like pra curtir Comer teu nome, pia Catarina Catarina Que 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 topeira aqui Que 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 topeira aqui Olha a ratinha que tu ama dar um like pra curtir Comigo Ela vem comigo Ela vem comigo Ela vem comigo Que ainda vai ta sozinho direitário Já tem um acompanhante Não é passando a cara dela familiar, moleque Ou sumir dela não, menina Sei lá, tá meio estranha Ah Lembrando meio Gabriela da novela, sei lá Ah, tô lembrando agora Subaco, né Gampunk Que tava sumida foi moleque E é Não vivo por aqui não Mas aqui não tá seu nome não Só vou deixar tu entrar porque tá acompanhando ela Tá me acompanhando? Aqui ó A pulseirinha aqui Vip Só entra com pulseira Vim, moleque Pronto Pode entrar Onde é que eu vou botar uma fralda aqui? O franjito mesmo Pode deixar mesmo Pode deixar mesmo Pode deixar mesmo no Sammo, moleque Olha no franjito Tá bonito tudo, né? Decoração, tudo Tá Tchau Tchau, moleque Fica à vontade Entra A próxima Cadê? Quem é? Pode vir, Bê E aí, Bê? Sapatão tá Tá aqui O que é isso, Bel? Trouxe seu carro Tá legal Sapatão é sapatão, né? Comprasse aonde? No Bazar da Noia foi? Oi, passou lá com três pontos Ah, tá massa Próximo Eu lembrei que eu contratei Olha, chega, bebê Vai tocar aí, né? Daqui a pouco a bolsa do dia vai entrar, vim Olha, a pulseirinha, vim Pode entrar Olha, é da tropa, né? Então, segue igual, bebê Próximo Vem te embora Ei, meu amor É a minha pulseira É o que, mulher? Eita, esqueci Então, a sua pulseira, moleque Olha, vai se acomodando aí, vim Daqui a pouco vai tocar o MC É, moleque É carnaval Não é a pulseira de fralda? É o que, moleque? Carnaval, chá de fralda Que isso daqui pode botar lá na rua de casa Sim, moleque Porque eu não tive tempo, não Ainda Vem com o meu dinheiro É, vou terminar a declaração Vem com a pagada que tu pesquinha reais E é a mesma gafonteirinha, né? É a mesma gafonteirinha Claro, porque é o mesmo tema, né, moleque Eita, que é cedrinha mesmo, né? E outra coisa O menino vai nascer nos tempos de carnaval, bebê Então eu vou fechar o tema de carnaval Que já tá nos tempos já Igualmente Eu tô ligado pra você Eu sei qual a fama já Tu tá ligado que eu não te conheci até agora, né? Famo o que? Tá duvidando de mim? Vai lá nas aulina Pra tu ver se já tá rolando Ó, que lindo Já viu a tempesta pra mim Não, não, não Cadê a tempesta que não chegou aqui o Tira-Gosto? Vai chegar Moleque, vai rolar tudo e todos, viu? Para aí Calma aí, vocês chegaram agora Vão tomando aí, ó Vai aumentar o som Vai dançar um pouquinho Conhecer aqui, ó As dependências Eu sei, eu sei, eu sei, menino Por que tu tá estarrando com ela, mulher? Vai conhecer as dependências do beco? Oxe, para de estarrar Vai começar um pouquinho Comar um cigarro Fala mal da bichinha Cadê os pedraves? Os pedraves Eu sei não, mas eu vou te dizer uma coisa Me sua bebê Que eu já fui psicóloga Logo três pra tu, tá ligada, não? Vida ao lado do que não resolve Moleque, ela não precisa dar os 10 reais, não Por que? Por que ela trouxe um presente bom E por que tu não dá uma ideia nela? Ela trouxe um presente bom Por que não? Ela trouxe um presente bom, minha filha Ela botou até em três vezes o meu cartão Vai, vai, tá bom Sim, botou três vezes o meu cartão, mulher É foda É foda Bala não da bala não E na mútica Estou ouvindo não O bumbum bate, bate, bate Bate, o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Bate, 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 bate Bate, bate, bate O bumbum, o bumbum E na batida, a J.L. Zé B. P. 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 Ata, ata, ata Nassegão a nota rata Rata, rata, rata Você levou a nossa rata Cheguei, papai E pelo outro lado, cara de Gocini Olha aí O que é que um patrão não faz, né? O mega rei, né? Tá baloso, hein, peixe? Tá melhor do que eu, nem eu que tenho meus coroas Tu não tô podendo botar agora Vem cá, me diz uma coisa E aí tá gerando a festa Tá gerando, mulher, tá dando certo Tu já ganha esse carrinho Pula-pula, sabe o que é? Um bocado de bagulho, hein Eu sou um menino, filho É, senhor, eu acho que é uma menina Olha, menina, seu mega avalou Vem cá Compratou, né? Eu fiquei chorando, me estragando Aí veio uma menina, fez Quer que eu tenha um centímetro no seu cabelo Aí eu disse, quanto é? Ela disse, eu não vou cobrar, não A gente tá uma poeta de troca Avalou Porra, bucubã, gostei, vim cá Olha, olha, quem que tá na festa? Olha, veio a sapatão Submínio, mas só acertar isso Vá com o de hambúrguer, mulher Depois desse tempo, todo mundo Minha é aquela bolinha que tá ali É, é Diz que tava viazando na Europa Ela se voa de cremosa E entrou um cremoso Nem os dez reais da taxa dele, mulher Não, o final não pode só entrar não, gata Mas eu trouxe também MC Santamaro, bebê, pra tocar Eita, mas teve Que, tinta Ó, pra falar Ei, mulher, ei Vem cá, vem cá Vem cá Ah, não É pra pôr, olha pra mulher Que eu vou pra ter Me viram, quando eu tô até pronto Foi Então, os caras ali, igual Entrou mesmo Entrou, mulher Ei, vem cá Não pague desdoidadão, vou Tire foto dos pessoal Tudo daí, viu Não pesta um press E quem manda aqui sou eu Quer ficar bom Tira foto Pra começar Tira foto De nós Da Ritua Da Ritua Da Ritua, bebê, vai Ô, tá, não tá falhando Tira dos pessoal Ô, tá, não tá falhando Não, calma, ô, tá, não tá falhando Filha, tá falhando, tá Assim, bem, assim É verdade, amém Pessoal, bem, pessoal Pegou a intrusa de foto Vai Ó, filha dos pessoal aí também, viu E aí, pô Chega, Ana Pra cá, bebê Mentira, olha Eu tava vindo de carro Mas eu tava assistindo a escola E foi, bem Foi, porque foi a denora É chegar, né E aí, bota o som aí Cadê a cerveja Vou botar Tá no controlador Vai lá pegar Deixa o pessoal Enrola Não vou dar comigo agora, não Deixa rolar bem muito Vem Ó, e pelo menos Tem cerveza aí pra gente Vem, gata É, moleque Eu consegui aí Vários patronos, né, moleque Tá no controlador Olha, cadê a cerveja Fala lá Fala, filha Fala, filha Fala 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 Que vai sair Eu sei Está todo mundo reclamando Não, não Não, não 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 O povo ainda Vai rolar sim Vamos pra mim Dia Mas entrar em setembro Vai rolar sim Então, vaga Deus éwerk Na lança Se vai Deu Joget Aí 另 Fernanda Fernanda pegue Fernanda Quero Sem medo que eu não gosto de ficar sorro quentidão Quero que você que quer beijar não Ai, filha, tá bom, cara de beijar, gente Vai chegar Não, 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 não Calma, gente, ó, vai chegar, moleque Ela não tá aqui com as pessoas, só tô chovando lá Não dá uma roda de chovando nós Não, moleque, chovando nós, então as pessoas não estão Ei! Ei! Atenção As voadas Atenção que tem um recado Importante é que Livre Ki-ki-ki-ki É Camilinha do Xera Se não gostou, abre o prato assim e tudo mais Galimoxo do Biscoito Tô peraqui, tá ligada, né? É só um cortinho e vinte de clonazepam Essa festa tá boa e eu só saio de manhã O patrocínio chegou As colegas se arrumou A cerveja tá no grau e eu não gastei nem o real Esse ritmo é gostoso E não vou perder pra nenhuma E não vou perder pra nenhuma tapa Ki-ki-ki-ki Tô barbe na caixa Tô barbe na caixa É dele, dele Na caixinha de cabelo, papai E aí, alto do céu Pelo outro lado Tô peraqui, papai Tô peraqui, papai Eu disse é só um quartinho e vinte de clonazepam A festa tá morgando e eu não quero para não O coro asapou, as colegas cansou As cervejas quentou, pede outra por favor Tô peraqui